Hoje foi aniversário do meu enteado. Oito anos. Hoje, mais de 3.800 pessoas morreram no Brasil por Covid. Hoje aqui em casa foi um dia feliz. De manhã demos um abraço ainda na cama e eu senti o coraçãozinho dele batendo tão forte. Ele não sabe muito bem o que significam esses números, a diferença entre dezenas, centenas, milhares, e eu tento explicar. Mas ele sabe bem como era encontrar seus coleguinhas na escola e outro dia se lamentou diante de uma foto que fica em sua escrivanhinha com toda a sua turma. As minhas turmas eu encontrava em lugares como o Teatro Gamboa Nova. É um pequeno teatro no coração da cidade de Salvador que fica na fronteira entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. Ali na frente, na rua, na vaga de um carro, aquilo se transformava em uma sala de espera. Naquela espera, a hora eu era público especulando o que eu ia encontrar, a hora uma fazedora do espetáculo averiguando se a noite seria de casa cheia. E foi aqui, há anos atrás, que eu conheci Márcia, quando eu vim com o espetáculo para cá. Meu nome é Márcia Mesquita. Eu vim parar aqui no Gamboa através de um técnico de som que me viu precisando de um estágio e falou para mim, não, eu tenho um emprego. A princípio eu vim para fazer o auge e acabei me acostumando, conhecendo as pessoas. E a partir daí, a fase da experiência passou, eu fui contratada. E aqui eu fazia o som, um pouquinho da luz, um pouquinho de atender as pessoas. Quando precisava e havia necessidade, ficava na bilheteria. O que é que acontece com o Gamboa? Na verdade, uma equipe pequena, onde a gente se tratava como família. Então, assim, um ajudava o outro. Então, se precisasse pintar, nós pintávamos. Se precisasse arrumar, a gente se reunia. Reunia uma alimentação, uma bebida, e ali a gente brincava, conversava, trabalhava. Deve ter uns oito anos que eu não venho aqui. E assim, o coração palpita, né? Porque foram muitos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, passados aqui no Gamboa. Muitos momentos de alegria, muitos momentos de emoções. Sempre existia aquela briguinha de Márcio e Rangel. Porque a luz, porque o som. Porque o som, porque a luz. Porque a luz, porque o som. E um dia, a direção do teatro se organizou. E decidiu que iria demitir os dois. E quando nós saímos, infelizmente, a gente resolveu isso na justiça. E sim, a vida seguiu. Exatamente assim, no início da pandemia. Eu acho que foram os dias mais difíceis da minha vida. Em especial, também perdi uma grande amiga, com 26 anos. Tenho um filho de 10 anos dela, que está convivendo comigo hoje. A pandemia, de fato, nos fez procurar outros rumos. Como as casas não abrem, os espaços de shows não abrem. Como os teatros estão fechados, as nossas contas continuam chegando. Torço muito para que a pandemia passe. E eu volte novamente para a minha área do áudio, para a minha área de banda, de teatro, de eventos. E consiga manter a vida como eu sempre mantive antes, através dessa área. Tenho muita gratidão. Cada momento, cada dia que eu passei aqui, cada aprendizado. E estamos aí, enfrentando uma fase super difícil. Mas estamos aqui. Organizado e administrado por uma associação de fazedores da cultura, o Gamboa Nova se mantém pulsante há mais de 40 anos. Talvez seja este um dos espaços mais democráticos do centro da cidade de Salvador. E como todo espaço de democracia, é também um espaço de conflitos e contradições. Para mim, ele sempre foi um lugar de acolhimento e afeto. Tipo casa da gente mesmo. Márcia me contou que nunca mais encontrou um ambiente como aquele para trabalhar. O Gamboa, que até a minha visita seguia funcionando, dando suporte a apresentações online, segue lutando contra a falta de recursos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.